E aí pessoal mais um dia aqui no seito mais uma tarde eu acabei de chegar aqui no seito e hoje é dia de plantar o sorvo, plantar o sorvo boliviano o gigante o agro 001 acabou de chover choveu 4mm aqui lá na cidade choveu 21 eu vou estar plantando com a plantadeira aqui ó plantadeira e adobadeira manual essa daqui é a que não precisa fazer aquele movimento é de abrir é só empurrar e eu vou estar mostrando para vocês se quiser saber mais detalhes dela preço mostrando direitinho com detalhes tem outro vídeo aqui assista aqui que eu estou deixando aqui no canal e vamos para lá agora vamos lá para o campo e vamos plantar sorvo é um quilo e meio vou plantar cada 30 centímetros ae 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 após alguma desregulagem a máquina vamos lá e aqui ó eu meço um metro e vinte com a fita piqueta e aqui ó ae ae após piqueta aqui ó o lado e aí e aí e aí um dos contras dela ela é muito baixa, eu vi o pessoal falar, se fosse mais alto seria melhor, mas consegui outro piquetinho aí quando eu for lá no final, aí eu já troco para o outro e quando chegar aqui, aí desse aqui eu tiro para o do lado dele e para finalizar ficou esse, eu plantei aí 30 linhas de mais ou menos 120 covas, então aqui deu para plantar isso aí ok Tchau.